E aí E aí E aí E aí E aí Agora primeiro vídeo Opa Achei Olha outra máquina Meu Deus Tá ali ó Pô as máquinas não estão ali não Por cima Ali Isso aqui é máquina Aqui ó Bora Itacuco Ah nesse vídeo ainda eu vou ensinar como é que pega Esses itens itacucas Muito legais Dá pra ver como tá aqui Mas sei lá, bora ver se tem Essa parte aqui Não Caraca Mentira Eu tava passando assim ó Eu tava passando assim ó Aí você Puxa Você vem aqui Aperta Que massa Vem Tá muito contigo aquele ali Muito fácil isso Eu acho que essa é melhor se tivesse Botado tipo Aqueira Nessa parte aqui Enfiada assim no chão Belis Na última fase Descola Tá Bora procurar Procura Procura Tô apostando que não tá debaixo da mesa Nossa Tá ali Chão Pra Oxi Tem que estar juntos aí Legal Que os últimos tinham só 10 Só tinha 10 tá Abaixo Atrás da lixeira Nada Nada Opa Tá aqui Completo Pronto Agora eu vou ensinar como pegar os itens vitacopos Voltamos Voltamos daqui a pouco Voltamos aqui E agora estamos aqui Nesse jogo de vitacopo Agora vamos procurar Mentira Vou ensinar aqui Então Primeiro item que é esse Capacete É ali ó Aquele negocinho de voo Eu vou mostrar uma tática aqui pra vocês Só deixa eu chegar lá Talvez vocês vão achar em muito lugar Vamos pegar isso Só que eu vou ensinar aqui pra vocês Tá Aí você vem aqui em jogar Aparece aí isso Tem o jeito tradicional Que você vai Aí tem que chegar bem no verde e apertar Aperta Eu acho que desse jeito Mais difícil Que uma hora você vai ficar Aí ó Chegou no verde mas não deu Aí eu uso essa tática daqui ó Ou você usa auto clique Eu tenho auto clique então eu uso Que aí ó Quando chegar no verde já bate ó Aí fica automático Ó Estão vendo? Só que com as mãos Fora Ó Mão fora E o negócio tá batendo Aí você tem que fazer É uns pontos Você vai ficar fazendo ponto até você conseguir a bait Então Agora pro segundo item Tá lagou Pronto Aí Pronto Bora Pra o segundo item Vocês vão vir aqui ó Vai seguindo Ó Você vai seguindo Aí você vai vir pra cá ó Tá vendo essa cabaninha? Essa cabaninha Então Aí você Vai pegar Chegar por trás Daí se tiver spawnado Logo É só você vir pra cá Aí você vai seguindo pra cá Aí você alguma hora Vai chegar na cachoeira E eu sei o caminho Então eu fiquei tranquilo Ai Vou ter que precisar o caminho Não Não Eu vou mostrar Vocês vão seguindo Talvez chegando Ali a cachoeira Já apareceu Vocês vão chegando Indo, indo, indo Indo Vocês vão indo, indo, indo Até chegar lá Quando eu chegar lá Eu volto Cheguei aqui E agora A gente vem Vim pra cá Peraí Ó Se você vir aqui ó É a cabaninha Ó Eu ajudei meu amigo A pegar Mas Eu não sei se tá funcionando Mas Mas eu vou ensinar aqui Se tiver funcionando Vocês comentam Aí vocês vão vir pelo azul Se não me engano Pelo rosto Ah Tô lá Eu acho que é pelo verde É pelo verde Aí ó Vocês vão É Vim pra cá ó Ó Memoriza É pelo verde Aí vocês vêm pra cá Por qualquer lugar Mas pelo verde é mais rápido Aí vocês vão seguindo Vão seguindo É só sair pela esquerda Quando chegar no verde Aí vai tá aqui ó Aí vocês chegam Vai indo reto Ali ó Uh Tem um Vitacook Você pega Eu já tenho Então Não vai pegar não Mas Vocês vão pegar a verde Agora vamos pro último item Já Voltamos 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 aqui E agora Vamos lá Pra último item Você tem que fazer isso aqui ó Vem aqui Conversar com esse cara Aqui ó Vão conversar Aí você vai ficar próximo 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 Aí você vai vir aqui Aí você vai clicar em X Aí você É Você tem que conversar com ele Você não vai comprar nada Você vai vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Vem vindo Algum negócio vazio desse pra plantar Eu acho que esse aqui tá vazio Não tá Esse ali Tenho certeza que não tá Porque tem literalmente uma árvore plantada Tá só aí Indo 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 A seta vai te indicar o que tá vazio Mas eu tô procurando porque eu tô sem ser Pronto Pra você conversar Aí você vem aqui Eu já plantei um Porque pra pegar o Vai chegar algum dia Você vai clicar Árvore plantar Ó Com o negocinho na mão Não me lembro Ah não Aí você vai clicar com alguma coisa pra plantar essa bosta Aí eu me lembro o que é na seta plantar E quando você plantar você vai plantar essa bosta aqui Aqui Não sei lá Você tem que apertar alguma coisa aqui Ó Plantei Aí você vai jogar Ó Aí você vai semear aqui Essa bosta Vou botar alguma coisa Talvez você consiga ganhar sem pegar e coisar porque meu amigo conseguiu sim Que é vinho né Vocês já conhecem Aí vocês fazem isso Pra conseguir essa garrafinha O outro Lá do coco Eu nem falo o que era porque Quando chegar a sala vocês já iam ver Agora espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas as notificações Ah peraí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas as notificações E obrigado por assistir Ah É Compre nossos livros E se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau